Agora nós estaremos chegando com o nosso quadro Na Garagem. O quadro Na Garagem chegando e hoje nós temos uma entrevista super interessante, nós vamos falar do projeto Tune em Cristão. É isso aí, eles realizam eventos com clubes de carros e por isso eu estou recebendo aqui Augusto Oliveira, que é presidente do clube Tune em Cristão e o pastor Diego Mabel, que é vice-presidente. Vamos falar então um pouquinho sobre esse trabalho de vocês aí, não é só um trabalho, é uma diversão e uma sociabilização também, não é? Sejam bem-vindos ao programa, eu queria mais um microfone, se fosse possível aqui, para a gente poder falar com o pastor Diego Mabel de uma forma mais à vontade, pode ser? Enquanto isso, eles estão trazendo mais um microfone, vamos falar então com o Augusto Oliveira, que é o presidente do clube. Vamos falar um pouquinho sobre o objetivo desse clube, por que essa proposta? Seja bem-vindo ao programa em primeiro lugar. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. O Tune em Cristão nasceu há dois anos atrás, o clube intencional em reunir os amantes dos veículos modificados e trazendo a proposta de inserir a palavra do senhor ao meio. Porque hoje nós vivemos uma cena automotiva muito marginalizada, nem totalmente, mas é rotulada pela sociedade. Então, nós vivemos hoje facilmente as pessoas utilizando de carros para acabar distorcendo o real foco dos clubes e o real motivo de ter o carro modificado. As pessoas usam os carros hoje para sair, para beber bebedeiras, para usar em rachas noturnas e uma cena prejudicial. O Tune em Cristão nasceu para abrir os olhos dessa turma também. A gente reúne o pessoal que gosta de carro, vários clubes diferentes do gosto, Fusca, Chevette, todo tipo de carro. Nós somos todos iguais lá, recebemos todos iguais. E a proposta é inserir a visão da palavra do senhor. Aproveitando esse momento, que vocês reúnem tantas pessoas, é uma ótima oportunidade. Então, na verdade, esse clube, vocês estão ali fazendo essas atividades, mas vocês aceitam todas as pessoas que gostam desse tipo de... Eu posso chamar de quê? De esporte, de prática, de prática. E aí vocês aproveitam, então, para, a partir daí, vocês fazerem as pessoas conhecerem um pouquinho. Isso. Da palavra de Deus. A parte do hobby e tem a parte do esporte. A parte dos carros rebaixados é uma parte mais para hobby. Mas existe campeonato, que nós participamos, com categorias entre divisões de rodas e divisões de suspensão. E também tem a categoria de esporte, já de arrancada, já vai para o autódromo, que já é a elevação do motor, a potência do motor, o turbo, o aspirado. Rapaz, vou dizer uma coisa, esse negócio de tonar carro... Uma vez eu participei de uma feira de carros tonados, eu nem lembro onde foi. E eu achava assim, tipo, é muito dinheiro que se gasta para tonar carro. Você transforma o carro e, muitas vezes, você nem pode andar com ele em todo canto. Porque, quando o carro é rebaixado, por exemplo, fica ruim para você usar e até mesmo dar multa, não é verdade? O ideal é, antes de fazer alguma modificação, consultar as leis de trânsito para poder ter um projeto que seja legalizado. Agora, essa questão do carro tonado, para vocês, vocês dois, presidente e vice-presidente, cabeças do projeto, como é que fica para vocês, tipo, a esposa, quando chega e diz assim, eu não acredito que você vai gastar mais mexendo na estrutura desse carro. O que é que vocês fazem? Porque eu tenho certeza que elas reclamam, não é? Sempre a gente ministra a respeito de, em primeiro lugar, a família. Tudo tem que estar sempre em comum acordo. Mas a ideia do turno cristão foi também trazer a mulherada para perto. Porque era muito assim, o homem vai participar e a mulher ficava em casa porque não curtia. Hoje em dia, no turno cristão, é diferente. Há sempre, a mulherada dos homens estão tudo lá, criança, a gente se reúne em uma praça, que tem parquinho, que tem lanchonete. Então, faz com que venha ter um entrosamento com a família. A mulherada, ela gosta porque, além de estar ali junto com o seu marido, não fica com dúvida de onde é que o meu marido está, o que é que está acontecendo. Não, eles estão em uma praça, eles estão falando da palavra do Senhor, eles estão se reunindo para curtir um hobby e nós também podemos estar com eles. Até minha esposa também, ela participa, ela também ministra nas nossas quartas-feiras. E a gente usa até uma hashtag nos carros, colocando assim, alto só o meu Senhor. Aí já minha esposa lançou, o Senhor me faz andar em lugares altos, porque ela já anda de carro alto. É legal. Então, interage com elas, tenha a camisa também para elas. Aproxima mais também, né? Com certeza. Os campeonatos, elas estão junto com a gente também. E quem pode participar? Ou quem pode participar? Não, acho que todos podem participar, mas para quem quer participar, como é que pode fazer? O Tune Cristão, ele é aberto ao público todas as quartas-feiras, tem a nossa reunião na Praça Doi Prédio, às 20 horas. Olha aí, pessoal, viu? E funciona a exposição de carro, primeiro momento de hoje. Toda quarta-feira? Toda quarta-feira. Primeiro momento de 20 às 21 horas, a gente está lá batendo papo, falando sobre carro, modificações e N modelos. De 21 às 22 horas, a gente está orando e falando a palavra e aberto ao público. Todos são bem-vindos. Pessoal de outro clube, pessoal que tem curiosidade de conhecer, pessoal que curte moto, por exemplo, também vai. Também pode chegar lá até de ônibus. Vários podem chegar de qualquer maneira, até a pé. Legal. E o interessante é fazer com que todos se sintam à vontade. E mesmo, ah, eu não tenho carro, então meu carro é mais antigo, meu carro não é tunado. Você também é bem-vindo. A diferença que nós lançamos foi justamente essa. Tem uma galera que gosta de determinado tipo de carro. E, às vezes, eu gosto, mas eu não posso participar do grupo, ou porque eu não tenho um carro, ou porque ele não está alterado, não está tunado, modificado. Então, o túnel cristão, ele traz uma outra ideologia a respeito de, é aberto, porque o que nós estamos propagando é a palavra do Senhor compartilhando com o nosso hobby. Então, não é fechado só algum tipo de carro, ou só tipo de carros modificados. Na verdade, a palavra do Senhor é o principal. E o carro, ele é em segundo plano, mas, claro, o amor que nós temos pelo carro nos faz unir. Nos faz ter pessoas que vêm até de outras cidades, que vêm para poder participar do túnel cristão, das nossas reuniões de quarta. Há quanto tempo já esse projeto aí trabalhou? Dois anos? Dois anos. Quando começou, tinham quantos? Quando começou, eram dois. Dois. Dois carros. Agora, nós estamos em Fortaleza e Piauí. Estávamos também em Maranhão. Em Maranhão, e aí houve uma divisão lá e ficou só Piauí. Piauí em torno de 40 carros e Fortaleza hoje em torno de 20 a 30 carros. Muito bom! E ainda temos mais projetos também. Tem uma galera que está querendo abrir no Amazonas. Mas, assim, a nossa prioridade, como eu disse, não é os carros. Então, não é somente a galera se reunir com carros. A nossa prioridade é a palavra do Senhor. Então, a gente preza pelo que eles vão estar fazendo lá. Se estão se reunindo para ficar fazendo algazarra, rasgando, dando cavalo de pau, saindo do objetivo, nós não aceitamos. Por quê? Porque nós queremos ser bem vistos aonde quer que nós chegamos. Então, isso é o grande diferencial da gente. Não que os outros clubes façam, deixem, permitam. Não é essa a questão. A questão é que nós estamos em um lugar que vizinhanças são casas e nós não podemos ter carros fazendo borrachão, dando cavalo de pau, porque chamam a atenção e acaba que o pessoal chama a polícia e bota a gente para correr. E volta aquela velha palavra da marginalização do estilo do hobby. É. Você quer colocar ponto de 서� hurtagem. Eu comecei. É. M�i. Obrigado.